Oi pessoal, tudo bem com vocês? A receita de hoje é um sorvete super delicioso, muito fácil, que todos vocês vão gostar Aqui tem 250 ml de água, você vai adicionar no liquidificador Se você precisar de uma gelatina, pode ser qualquer sabor, tá bom? Eu vou utilizar o sabor morango, aqui tem 20 gramas, tá? Então nós vamos abrir aqui a nossa embalagem Sabor morango, 20 gramas, mas pode ser qualquer sabor A gente vai bater isso aqui Só nós vamos adicionar agora 250 ml de água gelada, tá bom? Vamos adicionar uma caixa de leite condensado, tá bom? Você vai adicionar aqui uma caixa de leite condensado E pra deixar cremoso o nosso sorvete, você vai adicionar uma caixa de creme de leite E agora pessoal, nós vamos bater isso aqui, ó Pessoal, nós já batemos isso aqui tudo muito bem, tá? Agora o que nós vamos fazer? Você vai pegar um potinho desse daqui, ó Pode ser uma tapaué, qualquer coisa aí Aqueles potinhos que você guarda o feijão no congelador, tá? E nós vamos despejar aqui, ó Você vai despejar isso aqui tudo aqui dentro Beleza? Agora a gente vai tampar E nós vamos levar pro congelador por aproximadamente 4 horas, tá bom? Daqui a pouco a gente volta Pessoal, nosso sorvete já passou as 4 horas no congelador, tá bom? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma mexidinha aqui Nós vamos colocar ele dentro da batedeira, tá? Então, só pra soltar aqui Olha como isso aqui já tá bem cremoso, hein galera? Então o que nós vamos fazer aqui, ó Nós vamos adicionar aqui na batedeira, tá? Ó Agora a gente vai bater, pessoal Aqui, ó Vamos colocar aqui na nossa batedeira E deixar batendo por aproximadamente de 10 a 15 minutos, tá bom? Então vamos colocar aqui na cabeça máxima Pessoal, nós vamos adicionar aqui, ó Corante, tá bom? Nós vamos deixar o nosso sorvete aqui de uma cor mais forte aqui, tá? Isso aqui é opcional e a quantidade também é a gosto, beleza? O que nós vamos fazer aqui, ó Nós vamos colocar com a batida novamente, ó Vamos encher Vai ver Mais um Ó, nós vamos colocar aqui, ó Um pouco de cobertura, tá? Vou colocar só em um, porque a minha filha não gosta Vou chamar eles aqui pra experimentar, tá bom? Chega Esse aqui é o do Mariano E esse é o da Raiz Agora vocês vão experimentar E vai dizer pro papai se ficou bom ou não Vamos lá Caiu O Mariano já tá acabando Ah, eu gostei Ah, tu gostou? Bora ver a raiz Acho que a raiz é mais gostosa Né? Então vai lá, ó Olha pra câmera como é que fala Como é que fala aí, pra câmera Ó Vai, fala aí Vai fazer que dá certo Isso, beleza Valeu, pessoal É isso aí, tá? Pode fazer que dá certo Fica muito bom Beleza? Tchau 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 Tchau